Pode ir, depois eu vou. Vai você. Vai você. Não, pode ir. Aí eu vou depois, porque senão deve ser o Ará depois. A música de Zé Augusto também é em homenagem às mães. Eu pensei nas palavras mais lindas que eu pude lembrar E feito mágica elas entraram no meu coração E a luz de uma estrela cadente brilhando no céu Peguei a caneta e o papel e comecei a escrever a canção Eu não sei quantos versos eu fiz quanta coisa eu deixei de falar O que eu sinto por tempo é tão grande não dá pra explicar Eu só sei que nós dois somos um e que os teus pensamentos são meus E quando eu penso em você estou mais perto de mim Quero te dizer Minha mãe Te amo Você é o meu bem-querer Te amo Quero te dizer Minha mãe O tempo tudo tudo a você Ainda me lembro você sem dormir esperando chegar De madrugada o teu cafuné Dos momentos de paz e de fé E da tua oração toda noite falando com Deus Isso tudo você me ensinou Essas coisas eu nunca esqueci E hoje eu tento passar dar para os meus filhos o que eu aprendi Quero te dizer Minha mãe Te amo Você é o meu bem-querer Te amo Quero te dizer Minha mãe Eu devo tudo Eu devo tudo Eu devo tudo A você Cantar Nossa Senhora Você está Eu devo tudo 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 Amém. 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 Agora é o seu Félix, né? Amém. 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 Canto, querida mãezinha, a tua canção, alegria e prazer, e uma grande emoção, esse dia cheio de fé, por muito amor e afeição, oh minha mãe, minha santa querida, és o tesouro que eu tenho na vida, eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração, minha mãezinha querida, mãezinha do coração, te adorarei toda vida, o grande emoção, é tua escalação, pois és a inspiração, tanto querida mãezinha, a tua canção, alegria e prazer, e uma grande emoção, este dia que eu te vejo, por muito amor e afeição, oh minha mãe, minha santa querida, és o tesouro que eu tenho na vida, eu te ofereço esta linda canção, mãezinha do coração, Ainda dá pra mais uma? Dá? Mãos que oferecem rosas. Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que oferecem rosas Nas mãos que sabem ser generosas Dá um pouco do que tem A quem tem menos ainda A quem tem menos ainda Enriquece o doador Enriquece o doador A quem tem menos doador Doador Fica sempre um pouco de perfume Nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosa, dará o próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosa, Fica sempre um pouco de perfume, nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosa. Agora é Fernando. Francisco. Quanta gente anda perdida, procurando a saída. E pelo caminho errado, com o coração quebrado, não consegue encontrar a solução. Mãe Maria Mãe Maria É a luz que faz iluminar o dia Mãe Maria Mãe de Cristo, minha Mãe, Virgem Maria Quanta gente anda esquecida, que não é senhor da vida, e que o amor é o caminho à direção. Mãe Maria Que a riqueza é infestada, ninguém é dono de nada, e é bonito quando se reparte o pão Mãe Maria Mãe Maria Mãe Maria É a luz que faz iluminar o dia Mãe Maria 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 O que é isso? 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 Os dez? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é o que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?